O anúncio do fim de todas as operações de produção no Brasil da Ford Motor Company neste ano pegou boa parte da população de surpresa Nesta segunda-feira, o plano de reestruturação da montadora foi assunto nas ruas do Rio de Janeiro levantando preocupação com os rumos da economia brasileira Eu acho muito difícil, muito complicado, né? Porque é um emprego de milhares de trabalhadores que está sendo colocado em risco E a Ford é uma empresa muito antiga em São Paulo, tem muitos anos de carreira e tal Eu acho muito triste tudo isso, né? Ainda vai piorar mais com tudo isso, né? Nós esperava que fosse melhorar mais, mas aí vai piorar mais, né? A companhia americana informou em comunicado que vão ser fechadas as plantas de Camassari e Taubaté na Bahia e São Paulo, respectivamente sendo mantida por alguns meses a produção de peças para suprir o estoque de pós-venda A fábrica da Troller em Horizonte, no Ceará, vai ser descontinuada no último trimestre de 2021 A Ford vai manter um centro de testes em Tatuí, no interior de São Paulo assim como a sede regional na capital do estado De acordo com a agência Bloomberg, o encerramento das operações de produção no Brasil deve causar um impacto de 4 bilhões e 100 milhões de dólares à empresa e afetar 5 mil trabalhadores As operações de manufatura na Argentina e no Uruguai e as organizações em outros mercados sul-americanos não vão ser impactados E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí